Toda a criação está adormecida nas profundezas do homem e é despertada para a existência objetiva, por suas suposições subconscientes. Dentro desse vazio que chamamos de sono, há uma consciência em vigilância insoneça. Enquanto o corpo dorme, esse ser insone libera do tesouro da eternidade as suposições subconscientes do homem. A oração é a chave que abre o depósito infinito. A oração modifica ou muda completamente nossas suposições subconscientes. E uma mudança de suposição é mudança de expressão. Neville Gooder, a lei da reversibilidade. Ore por minha alma. Mais coisas são feitas pela oração do que esse mundo sonha. Tennyson A oração é uma arte e requer prática. O primeiro requisito é a imaginação controlada. O desfile e as vãs repetições são estranhos à oração. Seu exercício exige tranquilidade e paz de espírito. Não use repetições vãs, pois a oração é feita em segredo. E teu pai que vê em secreto, te recompensará publicamente. As cerimônias habitualmente usadas na oração são meras superstições e foram inventadas para dar à oração um ar de solenidade. Aqueles que praticam a arte da oração, muitas vezes ignoram as leis que a controlam, atribuem os resultados obtidos, as cerimônias, e confundem a letra com o espírito. A essência da oração é a fé, mas a fé deve ser permeada de entendimento, para receber aquela qualidade ativa, que ela não possui quando está sozinha. Portanto, obtém a sabedoria, e com todo o seu conhecimento, obtém entendimento. Aqui estou tentando reduzir o desconhecimento ao conhecido, apontando as condições nas quais as orações são respondidas, e sem as quais não podem ser respondidas. Aqui se define as condições que regem a oração, em leis que são simplesmente uma generalização de nossas observações. A lei universal da reversibilidade é o fundamento sobre o qual se baseiam suas reivindicações. O movimento mecânico causado pela fala era conhecido muito antes de alguém sonhar com a possibilidade de uma transformação inversa. Ou seja, a reprodução da fala pelo movimento mecânico, o fonógrafo. Por muito tempo a eletricidade foi produzida por fricção. Sem nunca pensar que a fricção, por sua vez, poderia ser produzida pela eletricidade. Quer o homem consiga ou não reverter a transformação de uma força, ele sabe, no entanto, que todas as transformações de força são reversíveis. Se o calor pode produzir movimento mecânico, então o movimento mecânico pode produzir calor. Se a eletricidade produz magnetismo, o magnetismo também pode desenvolver correntes elétricas. Se a voz pode causar correntes ondulatórias, essas correntes podem reproduzir a voz, e assim por diante. Causa e efeito, energia e matéria, ação e reação, são os mesmos, e interconversíveis. Essa é a lei da maior importância, pois permite prever a transformação inversa, uma vez verificada a transformação direta. Se você soubesse como se sentiria, se realizasse seu objetivo, então, inversamente, você saberia a que estado você poderia perceber, se despertasse em si mesmo tal sentimento. A injunção, para orar acreditando, que você já possui, aquilo pelo que você ora, é baseada no conhecimento da lei da transformação inversa. Se sua oração, realizada, produz em você um sentimento ou estado de consciência definido, então, inversamente, esse sentimento ou estado de consciência específico, deve produzir sua oração realizada. Como todas as transformações de força, são reversíveis. Você deve sempre assumir o sentimento do seu desejo realizado. Você deve despertar dentro de você o sentimento de que você é, e tem o que então desejava ser e possuir. Isso é feito facilmente, contemplando a alegria que seria sua, se seu objetivo fosse um fato realizado, para que você viva e se mova e tenha seu ser, na sensação do seu desejo realizado. O sentimento do desejo realizado, se assumido e sustentado, deve objetivar o estado que o teria criado. A lei explica por quê. Ele chama as coisas que não são vistas, como se fossem, e as coisas que não eram vistas, se tornam vistas. Assuma o sentimento do seu desejo realizado, e continue sentindo que ele foi realizado, até que aquilo que você sente, se objetive. Se um fato físico pode produzir um estado psicológico, um estado psicológico pode produzir um fato físico. Se o efeito A pode ser produzido pela causa B, então, inversamente, o efeito B pode ser produzido pela causa A. Por isso vos digo, tudo o que desejastes, orando, crede que o recebeste, e tê-lo eis. Dupla Natureza da Consciência Um conceito claro da natureza, dual da consciência do homem, deve ser a base de toda oração verdadeira. A consciência inclui uma parte subconsciente e também uma parte consciente. A parte infinitamente maior, da consciência, está abaixo da esfera da consciência objetiva. O subconsciente é a parte mais importante da consciência. É a causa da ação, voluntária. O subconsciente é o que um homem é. O consciente é o que o homem conhece. Eu e meu pai somos um, mas meu pai é maior que eu. O consciente e o subconsciente são um, mas o subconsciente é maior que o consciente. Eu por mim mesmo nada posso fazer. O pai dentro de mim, ele faz a obra. Eu, consciência objetiva, de mim mesmo, nada posso fazer. O pai, o subconsciente, ele faz a obra. O subconsciente é aquele em que tudo é conhecido, em que tudo é possível, para onde tudo vai, de onde tudo vem, que pertence a todos, ao qual todos têm acesso. O que estamos conscientes é construído a partir do que não estamos conscientes. Não apenas nossas suposições subconscientes influenciam nosso comportamento, mas também moldam o padrão da nossa existência objetiva. Só eles têm o poder de dizer. Façamos o homem manifestações objetivas, a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Toda a criação está adormecida nas profundezas do homem e é despertada para a existência objetiva, por suas suposições subconscientes. Dentro desse vazio que chamamos de sono, há uma consciência em vigilância insoneça. Enquanto o corpo dorme, esse ser insone libera do tesouro da eternidade as suposições subconscientes do homem. A oração é a chave que abre o depósito infinito. Prova-me agora, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir as janelas do céu e derramar sobre vós uma bênção, para que não haja espaço suficiente para recebê-la, a oração modifica ou muda completamente nossas suposições subconscientes. E uma mudança de suposição é mudança de expressão. A mente consciente raciocina indutivamente a partir da observação, experiência e educação. Portanto, acha difícil acreditar no que os cinco sentidos e a razão indutiva negam. O subconsciente raciocina dedutivamente e nunca se preocupa com a verdade ou falsidade da premissa, mas procede na suposição da correção da premissa e objetiva resultados que são consistentes com a premissa. Essa distinção deve ser vista claramente por todos os que querem dominar a arte de orar. Nenhuma compreensão verdadeira da ciência da oração pode ser realmente obtida até que as leis que governam a natureza, dual da consciência, sejam compreendidas e a importância do subconsciente percebida. Oração A arte de acreditar no que é negado pelos sentidos Ela lida quase inteiramente com o subconsciente. Através da oração, o subconsciente é sugerido na aceitação do desejo realizado e raciocinando dedutivamente logicamente o desdobra até seu fim legítimo. Muito maior é aquele que está em vocês do que aquele que está no mundo. A mente subjetiva é a consciência difusa que anima o mundo. É o espírito que dá vida em toda substância é uma única alma. Mente subjetiva Por toda a criação corre essa mente subjetiva ininterrupta. Pensamento e sentimento fundidos em crenças imprimem nele modificações. Encarregam-no de uma missão cuja missão ele executa fielmente. A mente consciente origina premissas. A mente subjetiva as desdobra para seus fins lógicos. Se a mente subjetiva não fosse tão limitada em seu poder de iniciativa e de raciocínio o homem objetivo não poderia ser responsabilizado por suas ações no mundo. O homem transmite ideias ao subconsciente através dos seus sentidos. O subconsciente transmite ideias de mente para a mente. através da telepatia. Suas convicções não expressas de outras pessoas são transmitidas a elas sem seu conhecimento ou consentimento consciente. E se aceitas subconscientemente por elas influenciará seu comportamento. As únicas ideias que eles rejeitam inconscientemente são as suas ideias que eles não desejam que sejam verdadeiras para ninguém. O que quer que eles desejem para os outros pode ser acreditado por eles e pela lei da crença que governa o raciocínio subjetivo. Eles são obrigados a aceitar subjetivamente e, portanto, expressar objetivamente A mente subjetiva é completamente controlada pela sugestão. As ideias são melhor sugeridas quando a mente objetiva é parcialmente subjetiva. Isto é, quando os sentidos objetivos são diminuídos ou mantidos em suspenso. Esse estado parcialmente subjetivo pode ser melhor descrito como um devaneio controlado em que a mente é passiva mas capaz de funcionar com absorção. É uma concentração de atenção. Não deve haver conflito em sua mente. Quando você está orando vire do que é para o que deve ser. Assuma o humor do desejo realizado e pela lei universal da reversibilidade você realizará o seu desejo. Reverer controlado Todos estão sujeitos às mesmas leis psicológicas que governam o sujeito hipnótico comum. Ele é passível de controle por sugestão. Na hipnose os sentidos objetivos ficam parcial ou totalmente suspensos. No entanto não importa quão profundamente os sentidos objetivos estejam presos à hipnose. As faculdades subjetivas estão alertas e o sujeito reconhece tudo o que acontece ao seu redor. A atividade e o poder da mente subjetiva são proporcionais ao sono da mente objetiva. Sugestões que parecem impotentes quando apresentadas diretamente à consciência objetiva são altamente eficazes. Quando o sujeito está em um estado hipnótico o estado hipnótico é simplesmente estar inconsciente objetivamente no hipnotismo a mente consciente é adormecida e os poderes subconscientes são expostos para serem alcançados diretamente pela sugestão. É fácil ver a partir disso desde que você aceite a verdade das sugestões mentais que qualquer pessoa que não esteja objetivamente ciente de você está em um profundo estado hipnótico em relação a você. portanto não amaldiçoes o rei não em teu pensamento e não amaldiçoe os ricos no quarto pois uma ave do ar levará a voz e o que tem asas contará o assunto. O que você acredita sinceramente como verdade de outro você despertará nele. Ninguém precisa estar em transe de maneira comum para ser ajudado. se o sujeito desconhece conscientemente a sugestão e se a sugestão é dada com convicção e aceita com confiança pelo operador como verdadeira então você tem o cenário ideal para uma oração bem sucedida. Represente mentalmente o sujeito para si mesmo como se ele já tivesse feito o que você deseja que ele faça. Mentalmente fale com ele e o parabenize por ter feito o que você quer que ele faça. Mentalmente veja no estado que você deseja que ele obtenha dentro do círculo de sua ação cada palavra proferida subjetivamente desperta objetivamente o que ele afirma. A incredulidade por parte do sujeito não é obstáculo quando você está no controle do seu devaneio a afirmação ousada de sua parte enquanto você está em um estado parcialmente subjetivo. Desperta o que você afirma. A autoconfiança de sua parte e a crença completa na verdade da sua afirmação mental são tudo que é necessário para produzir resultados. Visualize o sujeito e imagina que você ouve a voz dele. Isso estabelece contato com sua mente subjetiva. Então imagine que ele está lhe dizendo o que você quer ouvir. se você deseja enviar-lhe palavras de saúde e riqueza imagine que ele está lhe dizendo nunca me senti melhor e nunca tive mais e mentalmente conte a ele sobre sua alegria em testemunhar sua boa sorte. Imagine que você vê e ouve a alegria dele. Uma conversa mental com a imagem subjetiva de outro deve ser de uma maneira que não expresse a menor dúvida quanto a verdade do que você ouve e diz. Se você não tiver a menor ideia de que não acredita no que imaginou ter ouvido e visto o sujeito não vai obedecer pois sua mente subjetiva transmitirá apenas suas ideias fixas. Somente as ideias fixas podem despertar seus correlatos vibratórios naqueles a quem se dirigem. No devaneio controlado as ideias devem ser sugeridas com máximo cuidado. Se você não controlar sua imaginação no devaneio sua imaginação o controlará. Tudo que você sugere com confiança é lei para a mente subjetiva. Está sob obrigação de objetivar o que você afirma mentalmente. O sujeito não apenas executa o estado afirmado mas o faz como se a decisão viesse de si mesmo. ou a ideia tivesse se originado por ele. O controle do subconsciente é domínio sobre tudo. Cada estado obedece ao controle de uma mente. O controle do subconsciente é realizado através do controle de suas crenças, que por sua vez é o fator todo poderoso nos estados visíveis. Imaginação e fé são os segredos da oração. Oração do